Guten Morgen, Brasilian! Eu sou Flávio Morgenstern e vocês não são. Estamos aqui de volta com o Guten Morgen, podcast do Senso em Comum, aqui em companhia de vocês na sua hora de lazer, na sua hora de transporte, na sua hora de alimentação e na sua hora de excreção. São as melhores horas para se ouvir um podcast. Estamos aqui comentando os assuntos mais relevantes da semana. Essa semana, na verdade, foi dominada pelas Olimpíadas. Acabou não acontecendo mais praticamente nada que gerasse tantas notícias quanto as Olimpíadas. E a gente vai comentar, fazer um formato um pouco diferente hoje. Vamos comentar mais de uma notícia de uma vez. Não vamos fazer um podcast monotemático. Fizeram vários pedidos aí pelo Twitter, pela minha página, pela página do Senso em Comum. Então não vamos fazer um podcast monotemático. Vamos ver se funciona um outro formato aqui para a gente comentar várias coisas de uma vez. Ok? Então, guten Morgen, Brasília. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Não importa a que horas. Bom, o brasileiro, como todo mundo sabe, ele é viciado em esportes. E com as Olimpíadas no Rio não seria lá muito diferente. O assunto agora foram as Olimpíadas, mas como já disse o Milor, no esporte onde existe menos espírito esportivo em todas as atividades humanas. As Olimpíadas foram tomadas por grandes debates políticos. Algumas Olimpíadas sempre foram marcadas por essas questões políticas. Por exemplo, as Olimpíadas de Munique foram muito mais rememoradas por serem as primeiras Olimpíadas na Alemanha, o primeiro grande evento internacional na Alemanha, depois do terceiro Reich. E também por causa da Operação Setembro Negro, que sequestrou e acabou matando, se não me engano, 11 atletas da delegação israelense. Então, algumas Olimpíadas, elas são marcadas por alguns eventos históricos, políticos, que não têm nada a ver com o esporte. Acabam sendo muito mais lembradas por algum evento não esportivo. Aqui não foi muito diferente. Essas Olimpíadas, elas não ficaram tão marcadas até o presente momento, por algum grande momento, dentro das quadras, as piscinas e tudo mais, dos ginásios. Ela ficou muito marcada por causa de alguns atletas aqui no Brasil, né? Acho que a atleta que ficou mais comentada de todas, nós escrevemos um texto a respeito disso no Senso Incomum, sensoincomum.org, vocês podem ir lá ler, foi a Joana Maranhão, a nadadora brasileira. E ela não ficou marcada também, exatamente, pelo que ela fez nas piscinas. Ela ficou praticamente em penúltimo lugar, e foi desclassificada de cara, não teve lá grandes glórias, né? O esporte, ele busca essa glória na terra, e ela acabou não conseguindo muito essas glórias, mas ela foi a atleta mais comentada pelo que ela disse que aprontaram com ela nas redes sociais. Bom, nós já escrevemos a respeito disso, mas há muito a comentar sobre esse caso, né? Joana Maranhão, se você é uma dessas pessoas, são viciadas em notícias, que ficam lendo notícias o dia inteiro, eu já te garanto que você talvez precise mudar de vida. Muito melhor ler livros e reservar uma meia hora por dia pra ler notícias do que fazer o contrário. O Brasil, ele tá viciado em notícias, todo mundo fica lendo notícias o dia inteiro, gente que, assim, não estuda de fato, mas fica lendo o dia inteiro e acaba só lendo bobagem. Tá ficando cada dia mais burro, tendo muito ruído e pouca informação, como a gente já disse no nosso último podcast. Essas notícias que saíram sobre a Joana Maranhão revelam muito sobre o jornalismo brasileiro, porque aí o que foi que aconteceu? Ela postou na sua página no Facebook, logo depois de sua derrota, e começou a ser xingada. Segundo ela, foi muito xingada, sofreu tudo quanto é tipo de ataque, povo enraivecido lá, e falou que vai processar todo mundo. Vai processar cada uma das pessoas que entrou com discurso de ódio, com sei lá mais o que, contra ela. O que esses caras não noticiaram foi o que gerou tudo isso, porque não foi essa questão de você ter perdido e simplesmente as pessoas chegarem lá e falarem assim, olha, você perdeu, você não honrou o Brasil, você não tem glória, aquela choramingo toda, né? A gente sabe que isso aí também existe. O que aconteceu foi que, muito antes disso, Joana Maranhão, fazendo uma entre várias manifestações de apoio a presidente Dilma Rousseff, presidente afastada neste momento, foi lá, falou assim, olha, eu não quero apoio de coxinhas, a Dilma é minha presidente, fora Temer, não sei mais o que. Então, quer dizer, quando ela começou a sofrer ataque, a maior parte desses ataques não tinha nada a ver com o que aconteceu ali na piscina, não tinha nada a ver com o esporte em si. Então, quando a gente vê que, na verdade, os jornais, eles só estão noticiando o ataque, eles estão recortando a realidade, ali um momento muito específico para dar uma impressão de que aconteceu uma coisa que não aconteceu. O que é bastante engraçado é porque, assim, o pessoal que fala que não é manipulado pela mídia, não é manipulado pelas grandes empresas de comunicação, geralmente o pessoal mais ligado à esquerda. Ou seja, aquele pessoal que é contra o capitalismo, que diz que aqui no Brasil só existem seis famílias dominando todo o grande aparato da grande mídia, e eles acham que eles são contra tudo aquilo, mas, na verdade, eles são as pessoas mais manipuladas, né? A gente está vendo que tudo que eles acreditam que acontece vem justamente daí, da grande mídia, dessa manipulação toda que faz com que eles acreditem nesse tipo de coisa. Então, eles cortaram essa parte de que ela tinha provocado horrendamente a plateia antes, e foi lá e fez todas essas reclamações. Bom, não vamos nem entrar no debate sobre se ela sofreu ataques criminosos ou não. É de se apostar que sim. Quem está acostumado a ver caixas de comentários, de notícias, do que quer que seja na internet, sabe que é um território pior do que Mata Virgem. São coisas horrendas que a gente lê ali. Olha, se você acredita em democracia, fazendo um rápido parênteses aqui, se você acredita em democracia, é porque você nunca abriu uma caixa de comentários na internet. Você vai ver que, assim, são coisas horrendas que você ouve o tempo todo. Geralmente, o cara que menos sabe escrever é aquele cara que fica gritando vai estudar, sei lá mais o quê, que você não tem vergonha na cara. É o caps-loquismo mais louco do mundo. Gente, aristocracia é o bagulho, entendeu? Monarquia é o que funciona, o resto não funciona. Bom, fecha parênteses. Voltando à Joana. Eu acho que a Joana Maranhão pode ter sofrido alguns ataques horrendos mesmo. Ela diz que antes de apagar tudo, passou tudo para o advogado dela. E muitos do que se viu ali na página dela depois não eram exatamente ataques criminosos, mas é bem possível que ela tenha sofrido vários, né? Mesmo que o advogado não iria fazer todo esse auê se não tivesse ali rolado um crime de fato. Agora, o que aconteceu? Algumas pessoas na internet, sobretudo pessoas da página que era passado sujo, né? Agora virou justiceiro sujo. Tem o perfil no Twitter para vocês seguirem. O que eles estão demonstrando? Eles estão achando postagens antigas das pessoas. Postagens assim com 5 anos e tudo mais. Em que esses justiceiros sociais, né? Que se chama na América de social justice warrior. Guerreiro da justiça social. Essas pessoas que ficam acusando todo mundo aí de machismo, homofobia, racismo, fascismo, etc. Exatamente o que a Joana Maranhão fez, né? Ela perdeu, foi lá e falou assim, olha, o Brasil é um país, ela não falou fascista, ela falou xenófobo. Quer dizer, são palavras que elas já perderam o significado, né? Você usa como um xingamento genérico e na hora que você vai pensar, mas peraí, ela tá xingando o Brasil de xenófobo? Mas então não significa que o Brasil tava torcendo pra ela, né? Quer dizer, não faz mais sentido. Você simplesmente usa uma palavra de forte apelo psicológico, tipo, racista e... Não tem racismo nenhum ali no caso, né? Então, achando os perfis dessas pessoas que hoje apoiam essa causa da justiça social, do politicamente correto, da polícia de pensamento, que você forma totalitarismo, você não forma só um autoritarismo, você forma um controle de pensamento, modelo George Orwell, né? E estão começando a perceber que na verdade todo mundo que fica lá falando ah, você fez um comentário machista, não sei mais o quê, você fez um comentário homofóbico, na verdade essas pessoas, como todas as pessoas normais do mundo, sempre já fizeram algum comentário que pode ser considerado machista, homofóbico, racista e sei lá mais o quê. Por que que isso acontece? Gente, porque é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo faz isso. Quer dizer, a gente precisa chegar num nível, isso aqui é o ponto de virada da história brasileira daqui pra frente, que você admitir que é todo mundo politicamente incorreto. sabe, eu não sei se existe alguma pessoa no mundo, inclusive se essa pessoa for, sei lá, negra, lésbica, mulher, pobre, sei lá mais o que dá pra ser aí. Se essa pessoa for tudo isso, eu aposto que ela já fez algum comentário politicamente incorreto na vida dela. Só você vê funkeira carioca, entendeu? Elas fazem a vida delas em cima dessa coisa toda. Então agora, estão achando o passado dessas pessoas, estão vendo que esse passado nunca foi tão glorioso assim, que elas sempre falaram, ah, essa menina é gorda, olha que ridículo, sei lá, fez algum comentário que pode ser entendido como racista, alguma piadinha lá com cabelo de não sei quem, esse tipo de coisa. Então, aconteceu algumas semanas atrás aí com o Biel, o MC Biel, pra você ver como é que o Brasil tá muito glorioso, essas são as nossas grandes personalidades a serem comentadas. Aconteceu com um, pelo que eu entendi, acho que ele é vlogger, alguma coisa assim, chamado Luskas, você vê o meu nível, é o Biel, é o Luskas, a gente tá, tá indo muito bem, o mais impressionante disso é que, sei lá, cada um desses caras tem um milhão de seguidores, então, assim, a gente tá realmente caminhando muito bem na história da humanidade. Aconteceu até num grau muito menor com uma jornalista, acho que ela se chama Carol Moreno, não é a Anaarina do Twitter, que hoje ela tá escrevendo no IG, ela hoje também tá nesse papo, assim, de feminismo, essas modinhas, né, a gente também precisa admitir que isso aí tudo é modinha, feminismo é modinha, ou seja, você tá seguindo a galera, você não tá pensando por si mesmo, você tá seguindo a modinha, você não tá sendo crítico de nada, aliás, muito pelo contrário, você tá aceitando e obedecendo qualquer coisa, então, ela entrou também nessa, e acharam alguns tweets antigos, né, ela, então, ela se saiu, a Anaarina, com aquela de falar assim, ah, mas isso aí era uma piadinha que eu fiz entre duas amigas ali, que isso aí era meio fora de contexto, né, não sei mais o que, olha só, olha aqui, tem mais outro tweet meu que não tão citando, né, que era uma piadinha, só que você vê, os tweets que acharam dela, são realmente coisas bem pesadas, viu, né, tudo que você pode explicar como uma piadinha, tanto que ela não citou todos os que acharam, então, assim, poderiam sair pela saída honrosa, honrosa, gloriosa, e falar, gente, é, todo mundo é politicamente incorreto mesmo, todo mundo faz uma piada com sei lá mais o que, é, essas piadas, elas, na verdade, nem são tão ideológicas, assim, sabe, a ideologia, você não consegue ficar inventando tanta ideologia o tempo todo pra tentar corrigir a realidade, né, você faz piada com pessoa baixinha, não tem, sei lá, um baixinhofóbico, aí, por aí, ainda não inventaram essa palavra, né, o que vira palavra é que as pessoas começam a acreditar com mais força, a esquerda é grande especialista em comunicação, ela sempre foi muito especialista nisso, mas, você zoa quem é baixinho, quem é feio, quem é gorda, né, gordofobia já tá começando a ser usada, mas é uma palavra ainda muito, é, sei lá, dá mais vergonha de falar do que ser chamado de gordofóbico, né, uma coisa meio, ainda, ela não ultrapassou aquele limiar da tosquice, então, por enquanto, ela ainda tá sendo considerada muito tosca, mas as outras, o jornalismo já aceita, né, você entra hoje numa livraria, numa banca de jornal, você vê que, parece que a única preocupação do país é com fascismo, racismo, homofobia e machismo, 60 mil mortos por ano, isso aí não faz a menor diferença, pedalada fiscal, Odebrecht, isso aí pra eles não é problema, isso aí é uma coisa de coxinhas golpistas, mas o resto ali faz, então assim, as pessoas deveriam admitir que são politicamente incorretas mesmo, porque, meu, é piada, cara, piada não é realidade, entendeu, quando você faz uma piadinha, sabe, pode fazer piadinha comigo, você não tá me agredindo, você não tá me dando um tapa na rua, você não tá roubando meu dinheiro, você não tá me esfaqueando, você tá fazendo uma piada, você tá falando, ó, esse cara tem voz feia, é, sabe, quando eu falo que neguinho é desafinado, é, ó, falei neguinho ainda por cima, né, quando eu falo que neguinho é desafinado, eu não tô fazendo uma, mostrando uma superioridade física, né, uma, uma tese supremacista aqui, quanto a voz de alguém, é simplesmente você zoar, ah, habilidades físicas, e no esporte, ah, onde isso vai ser dominante, é só se lembrar do caso do goleiro aranha, né, que ele foi xingado de macaco, de sei lá mais o que, você via um dos caras que ele foi acusado de racismo, foi parar na delegacia, por causa disso, ele era mais negro do que o goleiro aranha, então assim, você xinga simplesmente, de alguma coisa ofensiva por si, né, enfim, e a Joana Maranhão, que é esportista, deve ter sofrido um monte desses ataques aí, acabaram achando coisas do passado dela também, por exemplo, a transexual Ariadna, que ela fez parte do, do Big Brother Brasil, acharam lá uma, uma postagem dela no Twitter, já com, com os bons anos, falando, ai Ariadna, só nascendo de novo, viu, pega o dinheiro aí pra, pro seu caixão, que só nascendo de novo, que você vai parecer mulher de verdade, viu, e essa foi uma, foi uma coisa assim, que chocou bastante, porque tá tocando, né, nesse tema da esquerda, né, da LGBTfobia, do machismo, do, da homofobia, e foi a única coisa que a Joana Maranhão acabou tendo que responder, ou seja, primeiro ela vai lá, fala assim, olha, eu vou processar todo mundo que eu achei aí, que tá fazendo ataques em relação a mim, e os jornais noticiaram, ela falaram, olha, tá vendo, Joana Maranhão, vai lá, vai processar todo mundo, então, toma cuidado aí, seus machistas, e sei lá mais o que, na hora que acharam isso, foi só um jornalzinho lá, que noticiou isso, falou assim, olha, Joana Maranhão vai pedir desculpas, pede desculpas por postagens antigas, e pra começar, que eles não falam quais são todas essas postagens, né, falaram só dessa questão da Ariadna, do Big Brother, e a Joana Maranhão tá lá toda, ah, gente, sabe como que é, né, era uma piadinha, assim, às vezes eu chamo meu irmão de, de mulherzinho, ou de viado, e sei lá mais o que, mas não é porque eu odeio viado, pô gente, todo mundo se chama de viado, entendeu, ela, ela tá ali explicando o óbvio, explicando a normalidade, do tipo, olha, sei lá, neguinho já xinga a própria mãe, às vezes fala, pô mãe, você tá lerda, hein, não sei mais o que, você precisa explicar isso? bom, no reino das ideologias, você precisa, e como ela estava usando dessa ideologia, pra atacar as pessoas, ela precisou se justificar ali, porque ideologia é justamente isso, né, você se cega à realidade, fica numa ideia só, e tenta encaixar toda a realidade, afunilar, ali numa ideia só, por exemplo, machismo, racismo, homofobia, fascismo, no caso da Joana, xenofobia, né, então assim, num caso como o da Joana, ela teve que ir lá, se explicar, falar todas essas coisas óbvias para a nação, sempre saindo pela tangente, falando assim, uma desculpa, gente, foi uma brincadeirinha que pegou mal, no caso das pessoas que estavam lá, na caixa de comentários dela, ela não passou pela cabeça dela, de que isso aí também poderia ser uma brincadeirinha, que estava fora de contexto, né, isso aí, não, ela fala, não, Brasil, é um país machista, racista, homofóbico, e xenófobo, não sei o que isso tem a ver, com qualquer coisa que ela tenha ouvido, mas enfim, ela fala de homofobia, de xenofobia, de sei lá mais o que, então assim, os jornais, eles noticiaram isso, falaram assim, olha, após mensagens antigas, sem citar as mensagens antigas, né, no caso anterior, fala assim, ah, ela sofreu ataques machistas e racistas, mas agora não, simplesmente, após mensagens antigas, é, ela pede desculpas, bom, pede desculpas, mas pelo visto, não fala, por exemplo, que a Ariagem, ela fala assim, olha, aproveita aí que você vai receber seu dinheirinho aí do processo, já reserva um pouco, porque eu vou te processar, quer dizer, a Joana, aí agora tá virando também, de deusa da moral e da honestidade, e agora pode acabar virando réa em um processo. Isso é uma coisa bastante curiosa, se a gente for parar pra pensar um pouco mais, porque, primeiro, essa própria questão da ideologia, né, ou seja, você tem hoje uma política de pensamento muito forte, você entra, como eu disse, entra numa banca de jornal agora, pega todas as revistas, e não vai nas revistas de política, vai em todas as revistas culturais, às vezes aquela revista que tem nome de ciência, tipo Galileu, super interessante, sei lá mais o que, você só vai ver propaganda ideológica, a capa inteira delas é propaganda ideológica, vida simples, revista de mulher, revista de música, é só ideologia, não é nada fora disso, então tem essa questão ideológica muito forte. Segundo lugar, aqui eu vou chamar atenção pra uma das frases que a Joana Maranhão disse, que ela falou assim, olha, falaram que eu deveria ser estuprada de novo, né, ela falou que ela tem uma acusação aí de estupro contra um ex-treinador, eu aposto que ela deve ter ouvido umas coisas dessas com toda certeza, porque como eu disse, caixa de comentário de internet, sei lá, o inferno de Dante, sabe, deveria, a primeira mensagem que deveria ter lá é, la chiate on y esperanzo a ver quem trate, e falar, ela também disse que falaram assim, olha, espero que sua mãe morra, nossa, são duas frases muito pesadas, né, pra alguém ouvir, criminosas mesmo, e ela termina falando assim, e comemoraram que eu perdi por centésimos de segundo, peraí, você tá comparando, desejo de estupro, desejo que sua mãe morra, com comemorar que você perdeu por centésimos de segundo, pra começar, óbvio que você perdeu por centésimos de segundo, porque assim que se perde em natação, não tem nada demais nisso, segundo lugar, você falou que não queria torcida de coxinha, então provavelmente foi um coxinha que falou isso, então você deveria, é, comemorar, falar, olha, tá vendo, legal, né, o cara tá comemorando, porque eu não quis essa torcida, já pensou assim, um coxinha torce pra mim? Então ela comparou ali coisas grotescamente diferentes, a respeito dela própria, né, uma coisa meio assustadora isso, grotescamente diferentes, e reclamou bastante de alguém comemorar uma derrota, bom, se você é atleta, o esporte em si, ele é uma versão de lazer, de uma atividade muito séria, que é a guerra, não só a guerra, como a caça, e várias outras atividades, atividades que envolvem, numa sociedade antiga, sociedades que desenvolveram tudo isso, chegaram num nível de civilização extremamente maior do que o nosso, como a Grécia Antiga e Roma Antiga, muito mais civilizados do que o Brasil é hoje, só não tinham tanta tecnologia, mas de resto eles eram muito mais civilizados, muito mais avançados, ele imita de uma forma lúdica, atividades que servem para a sobrevivência, inclusive nadar, correr, atirar com arco e flecha, lutar contra inimigo, caçar comida, enfrentar predadores, esse tipo de coisa, então é esporte sendo lúdico, nós comentamos rapidamente, num do, não o artigo da Joana, mas um artigo anterior, que nós gostamos de Olimpíadas, porque elas são politicamente incorretas, são dois dos artigos mais lidos do site, aí, neste mês, nós gostamos disso, as Olimpíadas, elas são uma, uma réplica lúdica da guerra, sem sangue, sem, sem, muita violência, pelo menos nas Olimpíadas modernas, e quando você tem esse tipo de atividade, é uma atividade libertadora, justamente no lazer, que você vê como é que o homem, ele é de fato, ou seja, você tem uma atividade ali, em que você, coloca regras arbitrárias, para você não permitir qualquer tipo de comportamento, você fala, dentro desse comportamento, permitido, o que a gente vai querer, e ali o homem chega no seu limite, dentro dessas regras, ele só não pode ultrapassar, essas regras, como é a questão do doping hoje, né, então, quando o atleta, ele faz uma coisa como essa, ele está fazendo a mesma coisa, que um guerreiro da antiguidade, ou seja, ele está buscando aquilo, que os gregos antigos chamavam de kleos, né, a glória, e a glória, você obtém exatamente, pelo contrário, do que Joana fez, contrário, em dois sentidos, em primeiro lugar, Joana não ganhou, você consegue a glória, ganhando, em segundo lugar, você não consegue a glória, se fazendo de vítima, você consegue a glória, muitas vezes, falando assim, olha, dei aqui o meu melhor, não consegui, não sei mais o que, e tipo, valeu plateia, por me dar todo o apoio, inclusive a plateia do, do Clube Pinheiros, né, que é onde que a Joana Maranhão, que não gosta de torcida de coxinha, treina, vocês sabem, não sei se vocês são, se vocês conhecem, ou queridos ouvintes, do que que é o Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, é, vocês terem uma ideia, pra você fazer a matrícula, e só pra você ter o direito de andar, sem pagar a mensalidade, a sua matrícula do negócio, é, são mais ou menos, 200 mil reais, é, o negócio assim, é, tenso, viu, não é, não é coisa assim, tipo que, nós, pobres mortais aqui, fazendo nosso podcast, coxinha, é, consigamos, olhar mais do que o muro, entendeu, a Joana Maranhão treina lá, e não gosta de coxinha, não é uma coisa que faça muito sentido, mas enfim, o que que a gente pode esperar, de uma leitura do PSOL, então assim, ela tá lá, com a sua torcida, a sua torcida está podendo, torcendo pra ela, pra ela representar o Brasil, né, simplesmente porque as pessoas gostam, de Joana Maranhão, é porque ela é brasileira, e querem, é, elevá-la à glória, falar assim, olha, você não matou ninguém, você não foi pra guerra, você não caçou nada, mas você tá aqui, demonstrando que dentro dessas regras do esporte, você deu o seu melhor, e foi gloriosa, problema, é que quando Joana Maranhão perde, é, ela poderia conquistar a glória, da mesma forma, falar assim, olha, não foi dessa vez, muito obrigado torcida brasileira, foi exatamente o contrário do que ela fez, né, inclusive, tinha uma postagem lá, falando que ela, tem orgulho de, nunca ter perdido, por uma sulista ou sudestina, né, bom, pra quem tava reclamando de xenofobia, ela também, parece, ter sérios problemas de xenofobia, ainda mais treinando em São Paulo, né, mas essa glória aí, você vê que a Joana não conseguiu, porque ela brigou com a própria torcida, que é a coisa que os jornais também não tão falando, quer dizer, essas postagens antigas, que os jornais não comentaram, os jornais recortaram da realidade, escondem alguma verdade muito inconveniente, inconveniente não é só pra Joana, é pros próprios jornalistas que acreditam nisso, não é que eles querem manipular as pessoas com isso, então, sim, você consegue uma glória, por exemplo, na guerra, mesmo perdendo, você pode perder uma guerra, como são os heróis de guerra, de qualquer país, com uma tradição, envolvendo guerras por liberdade, como por exemplo, a América, você tem lá os heróis de guerra, que são justamente os caras que morreram na guerra, você consegue ir pra guerra e perder, perder sua vida, mas você está defendendo alguma coisa muito maior do que isso, o que esse caso da Joana está revelando, respeito de pessoas com a mentalidade de esquerda, que ela tem, a mentalidade PT, a mentalidade PSOL, a mentalidade progressista, feminista, de movimento supostamente antirracista, anti-homofobia, sei lá mais o que, não é que eles querem uma glória, de fato, ou pelo menos uma glória maior do que eles, como é no caso de um herói de guerra, eles estão defendendo simplesmente eles próprios, eles invertem a situação, este é o grande problema da Joana Maranhão, ela simplesmente usa o fato de ser brasileira, se coloca contra todo o Brasil, ela é eleitora do PSOL, fala que não quer coxinho, ou seja, quem não vota no PSOL, que é 99% da população, só do eleitorado brasileiro, imagina a população, contra ela, fala que não quer essa torcida, depois ainda reclama, ataca os brasileiros, fala que o Brasil inteiro é machista, racista, homofóbico, sei lá mais o que, mesmo falando que não está generalizando, e aí se sai como vítima, se posando de vítima, falando, ah, eu fui atacada, não sei mais o que, peraí, isso aí é o contrário da glória, quer dizer, você ao invés de estar ali na piscina, por algo maior do que você, você estava usando essas pessoas, para tentar chegar num, numa coisa simplesmente pessoal, egoísta, e depois na hora que você perde, você vai lá e se volta contra todo mundo, então a inversão aí foi bem tensa, foi muito acachapante para a visão brasileira, e mostra que o espírito esportivo da Joana ali, estava bem confuso, para dizer o mínimo, e para alguém que estava lá, querendo falar que iria sair processando todo mundo, essas mensagens aí, que acharam dela, mostram que na verdade, essa ideia da justiça social, não está com nada, e que esse politicamente correto, essa polícia politicamente correta, só está querendo, é calar a boca dos seus inimigos, porque todo mundo é politicamente incorreto, todo mundo faz uma piadinha, com quem é gordo, com quem tem voz feia, com quem caminha de um jeito torto, inclusive, assim, até a polícia do politicamente correto, na hora de atacar, quem não gosta do politicamente correto, zoa tudo, zoa o cabelo, zoa a cara, zoa sei lá, mas o que, eu já sofri vários desses ataques, de várias dessas pessoas de esquerda, então, bom, isso aí está mostrando, o que que é, essa mentalidade que dominou o Brasil, boa parte do mundo, e por que que ela é tão nociva, quem está nessa, quem é politicamente correto, quem ainda acredita nessa história, de chamar tudo de machismo, de homofobia, de racismo e de fascismo, que são as, as quatro palavras, a que ficou tudo reduzido, né, por favor, saia dessa com muita rapidez, porque vocês precisam de conceitos, muito mais sérios, muito mais adultos, mais maduros, para analisar a realidade, bom, é, encerrando o nosso primeiro ciclo aqui, para falar das Olimpíadas, como eu disse, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente agora, vamos falar aqui também, é, de um outro evento da semana, uma notícia que, muito importante para o Brasil, que foi a saída, de Ricardo Lewandowski, da presidência do STF, Bom, notícias de política, a gente já sabe como é que elas envolvem paixões, às vezes muito mais, é, gritantes, no cenário do Brasil atual, do que os esportes, que foram sempre, que moveram todo mundo, Lewandowski, ele deixou um legado meio estranho, acho, acho importante frisar isso, um legado meio estranho, para o STF, porque todo mundo sabe que, alguns juízes do STF, que foram colocados lá, pela dupla Lula e Dilma, eles tendem a votar, de uma maneira, fragorosamente, pró PT, só que, eu acho sempre muito perigoso, como acabei de reclamar, de pessoas que usam, muitos poucos conceitos, que a gente, considera, é todo mundo igual, né, tipo, fala assim, simplesmente é PT, então é um bloco homogêneo, que eu entendo, e deixo eles para lá, o Ricardo Lewandowski, ele na verdade, ele, não era muito acreditado, pelos seus pares, inclusive pelos seus pares, indicados pelo PT, ele quase sempre, estava votando sozinho, na maior parte dos casos, em companhia do Dias Toffoli, e não era muito acreditado, pelo resto, dos, dos ministros do STF, então ele deixa um legado, meio estranho, porque ele não consegue, fazer tanta jurisprudência assim, né, sempre aquela coisa, tipo, o Lewandowski falou, quem acredita em Lewandowski, entendeu, numa tese, que vai muito para frente, então ele deixa, esse legado meio estranho, entra em seu lugar, Carmen Lúcia, Carmen Lúcia, das indicadas, mais recentemente, é uma das pessoas que mais se votou contra o PT, ela é voto contrário ao PT, em várias decisões, em comparação, por exemplo, a Ellen Grace, que foi, vamos dizer, a pessoa mais de direita, a ter sentado ali no STF, recentemente, talvez, boa parte da história do tribunal, ela pode aparecer bastante progressista, mas, a gente consegue perceber que ela segura muito a onda do PT, na alta corte do poder judiciário no Brasil, e ela já deu uma patada muito grande na Dilma, com uma coisa muito simples, ela está agora na presidência do STF, ela falou que ela não quer ser chamada de presidenta, e sim de presidente, Bom, está gerando muita discussão, nós que adoramos falar aqui, bom, eu pelo menos adoro falar sobre a relação entre linguagem e poder, muita gente está perguntando o que é que isso aí significa, a Carmen Lúcia falou que ela é estudante, e ama a língua portuguesa, por isso que ela não quer falar isso, muita gente começou a jogar na cara da Carmen Lúcia, e fala assim, olha, presidenta é uma palavra dicionarizada, inclusive o Machado de Assis usa, isso está correto? Bom, vamos lá, um pouquinho de noção de linguística, para a gente conseguir adentrar um pouco melhor nessa questão, um dicionário, por definição, ele segue o uso, quer dizer, se eu inventar uma palavra, agora, ela começar a ser usada, daqui a um tempo ela é usada pelo país inteiro, ela pode ser dicionarizada com toda facilidade, significa que essa palavra, existe de fato? Bom, se uma pessoa fala, outra pessoa entende o que é essa palavra, é óbvio que ela existe, você não precisa entrar muito em discussão quanto a isso, você vai precisar, na verdade, entender a lógica interna ali, em relação às regras gramaticais, para ver se isso aí realmente faz sentido, regras gramaticais também seguem o uso, nós temos uma gramática normativa, que ela é feita vendo-se, analisando-se os grandes clássicos, ou seja, aqueles caras que conseguiram levar a língua em um estado de maior rigor técnico, abstrato, detalhista também, ou seja, não ficar usando sempre os mesmos conceitos, usar, sei lá, três tempos verbais para querer dizer a mesma coisa, quando você consegue separar melhor as coisas, ter conceitos mais sutis ali, e é isso que a gramática segue, quer dizer, a gramática segue o uso, não é uma imposição de cima, só o Marcos Banho acredita nisso, que é aquela sua tese ridícula do preconceito linguístico, eu adoro falar do Marcos Banho, porque toda vez que eu vou dar uma palestra em universidade, sei lá mais o que, para o pessoal de esquerda, que é 95% no mínimo do público das universidades, quando eu falo em preconceito linguístico, aí todo mundo concorda comigo, eu falo, é, realmente, Marcos Banho não dá, né, só é uma tese tão ridícula, que nem a esquerda mais radical, uma espécie TU, ela consegue levar uma coisa dessas a sério, na verdade é só assim, para aluno de letras de primeiro ano, facilmente impressionável, na hora que você vai pegar qualquer linguista mais sério, você vê que aquilo ali é uma coisa, é piada pronta, né, bom, o que que acontece então, presidenta ela está dicionarizada? Sim, está, essa é uma coisa bem anterior a Dilma, e não é uma coisa que necessariamente faça lá muito sentido, né, porque presidir, quem está presidindo é presidente, como quem está estudando é estudante, você não tem estudanta, mas você tem presidenta, por que que você teria presidenta? Porque, teoricamente, como há poucas mulheres presidindo algum cargo, você justamente marcaria, justamente pela raridade, você fala assim, olha, como é raro, vamos marcar aqui, pela língua, que esta pessoa é a presidenta, ainda mais porque como é incomum, você vai ter que falar assim, a presidente, você fala correndo, a pessoa nem percebe que você está falando de uma mulher, às vezes, né, você já tem uma certa expectativa ali, natural de que o presidente seja um homem, então você marca aquilo ali, justamente pela sua raridade, está vendo como é que já começou a complicar um pouco as coisas? Bom, Machado de Assis usa, assim como se você for pegar, por exemplo, um Guimarães Rosa, as palavras que ele usa, acho que, sei lá, 60% do Grande Sertão e Veredas não estão no dicionário, e são palavras usadas, são palavras que existem, tudo bem, muitas dele inventou, mas muitas delas são usadas, porém, e não estão dicionarizadas. O dicionário, ele não é o Verified Accounts do Twitter, assim, para verificar, assim, a palavra existe ou a palavra não existe, o dicionário Aurélio, da década de 80, por exemplo, ele falava que existe no, em português a palavra rock, com Q-U-E no final, para falar que é um estilo musical, inclusive ele escrevia rock and roll do lado, assim, Q-U-E-N-R-O-U, se você já viu alguém usando isso, meu filho, parabéns, porque eu nunca vi, então, estar dicionarizado ou não, um linguista sabe, o dicionário segue uma convenção, e o dicionário também é escrito para um ser humano que às vezes tem uma ideologia, né, o Aurélio Buarque de Holanda, ele tinha a sua ideologia, e assim vai. Bom, quando nós criamos nosso site, o texto de estreia, né, o primeiro artigo, eu apresentei o Mises, né, para a galera, todos estavam numa época aí querendo saber quem que está o de Mises, do menos Marx, mais Mises, e também entrei com um artigo, são os artigos que eu quero agora ter mais foco aqui no Senso em Comum, artigos culturais, artigos não só políticos, em que eu estava explicando o que que era um shibolef, alguém lembra disso aí? Alguém leu? Vocês vão precisar achar lá no no sensoemcomum.org, é o primeiro texto, né, o texto mais antigo, o primeiro grande artigo do site. O que que é um shibolef? Vamos lá, ó, tem um trecho da Bíblia muito interessante no Juízes 11, que tá rolando uma briga ali, uma das muitas guerras entre as tribos israelitas, elas brigavam bastante entre si no Antigo Testamento, e tem uma hora que uma das tribos consegue dominar um dos lados de um rio, e com isso, como não existia o uniforme militar naquela guerra, quem iria querendo chegar daquela tribo, naquele lado do rio, eles não tinham como verificar, será que esse cara é da minha tribo, ou será que é da tribo inimiga? Então, eles chegavam pra todo mundo que tava lá no entreposto, um cara teve uma ideia genial, e falou assim, olha, na hora que o cara chegava, ele falou assim, olha, pronuncie a palavra shibolef, fale shibolef. Shibolef significa parte de uma planta onde estão, onde está a raiz, os grãos ali, a semente, aliás, não a raiz, a semente. Porque, bom, isso aí não significa, na verdade, ele não tava fazendo uma referência à palavra, ao significado de shibolef, o significado da palavra no mundo, ele estava querendo simplesmente que a pessoa pronunciasse a palavra shibolef, porque uma das tribos pronunciava como shibolef e a outra como shibolef, quase a diferença entre sotaque paulista e sotaque carioca. Como você pedia pra pessoa, fala a palavra esporte, se eu quero falar esporte, eu já sei que ele é de uma tribo, podia ser inimigo, amiga, e assim vai. Então shibolef, na linguística, a gente analisa isso como uma palavra que ela não tem um referencial à realidade do mundo, ela só está indicando que você faz parte de um grupo. Por exemplo, se você fala esse linguajar de feminista, de empoderamento, de sororidade, se você fala essa palavra, eu já sei que você pertence a este grupo. Tem até uma piadinha lá que eu citei nesse texto do meu amigo, o Marlos Apios, tem um dos melhores blogs de política do Brasil. Ele falou, se a pessoa, é engraçado, porque se a pessoa me fala a palavra neoliberal, eu já sei que ela gosta de Maria Bethânia. É inevitável, você faz parte de um grupo ao usar uma palavra específica. Então, o que acontece? Palavra como presidenta, como a gente já falou, ela vem de uma raridade de uso. Se você está querendo falar presidenta, significa que você está querendo demarcar um território. ou seja, você está querendo, apesar de ser uma palavra mais feia do que encoxar a mãe no tanque, entre você falar uma palavra bonita que seja universal, você está querendo demarcar um grupo, falar assim, não, eu faço parte do grupo que fala presidenta, porque eu sou fã de Dilma Rousseff, eu quero que ela volte, não importa que crime ela tenha cometido. Então, a gente vê que esse uso, ele é um shibolef, ou seja, eu estou simplesmente me demarcando. você nunca vai ver alguém que fala presidenta e tenha noção do ridículo, entendeu? Ou que seja contra Dilma, ou qualquer coisa do tipo. Porque ele é um uso determinado para um fim específico, ou seja, o fim de você fazer parte de um grupo. A palavra shibolef, uma palavra que é um shibolef, né? Então, quando Carmen Lúcia faz uma coisa dessa, talvez ela não seja uma grande especialista em linguística, mas ela está quebrando muito disso, falando assim, eu sou uma mulher, ela não precisa falar que é empoderada, né? Porque assim, mulher empoderada seria, sei lá, uma Margaret Thatcher da vida, se a gente fosse usar o sentido original de empoderada, mas de novo, empoderado significa simplesmente é uma mulher que mostra as tetas na rua, ou que faz textão no Facebook, ou que diz que é vítima, ou qualquer coisa do tipo, usando essa palavra empoderamento. Então, a gente vê como é que as palavras, elas estão perdendo contato com a realidade, né? A Carmen Lúcia, que é uma pessoa que seria empoderada, mas ela não pode dizer isso, porque empoderada é outra palavra ideologizada, ela está falando, bom, eu vou ser presidente. Isso é um tapa na cara do progressismo gigantesco, né? Essa não foi exatamente uma semana muito boa para os progressistas. Bom, falando em linguagem, falando em idioma, falando em presidenta, falando na língua portuguesa, uma outra notícia que foi muito importante nessa semana é que Dilma Rousseff virou ré. Finalmente, o Senado aceitou tudo, ela ainda não era ré. Nessa ação aí do impeachment, ela virou ré. E agora ela vai ser julgada e parece que o PT já está jogando um pouco a toalha, né? Só nessa ação para... nessa discussão aí para ver se Dilma seria ré ou se ela não seria, a oposição conseguiu cinco votos a mais do que precisa para o impeachment dela. Então, a situação de Dilma é periclitante. Eles têm a ideologia a favor deles, só que essa ideologia, como nesse caso do Tibo Lefe que a gente está falando, ela é autorreferente, ou seja, ela só consegue falar para a própria militância. As pessoas que o PT precisa convencer, que são o resto da população, não estão nem aí para esse negócio de falar em golpe. Golpe é outro Tibo Lefe, né? Para falar em golpe, falar em machismo, esse tipo de coisa. Então, o que as pessoas ligam de fato é saber se ela vai ser julgada ou não. Agora, ela virou ré, foi um golpe muito grande a Dilma. Só fazendo outro paralelo aqui, muita gente reclama de por que que a gente não usa o novo acordo ortográfico no nosso site. Bom, há várias razões, né? Muitas razões para isso. Esse novo acordo, ele é... foi sancionado pelo Lula, que a gente não considera que seja uma grande autoridade na língua portuguesa para sair sancionando acordos por aí. Os países de língua portuguesa estão cagando para esse acordo. Portugal não usa, as Filipinas não usam, Moçambique não usa, os jornais estão simplesmente... Olha, não adianta você falar, mas é uma lei. A língua, ela não é uma lei, ela nunca foi instituída por lei. Você está falando que é simplesmente uma lei que, todo mundo, pouco, se cagando, entendeu? A língua, ela não vem de cima. Tem algumas línguas que elas têm algum aspecto de serem inventadas ou meio centralizadas, como foi o hebraico moderno, que ele foi reconstruído, ou o próprio alemão, porque a grande escrita do alemão que unificou a língua alemã muito mais do que o italiano foi a tradução da Bíblia pelo Lutero. Mesmo as pessoas católicas às vezes usam a tradução da Bíblia do Lutero e até, por exemplo, o fato de você escrever todos os substantivos em letra maiúscula e alemão veio dessa tradução da Bíblia. Então, tem às vezes alguns aspectos mais centralizados, mas a língua veio de baixo, veio do povo, o povo é que fala e depois, como a gente disse, a gramática é que segue. Quando você, então, tem uma norma vindo de cima falando, agora vai ser assim, é um prato cheio para um desastre. É por isso que nenhuma língua civilizada no mundo gosta muito de acordo, inclusive o novo acordo da Alemanha, que foi muito bem feito ao contrário do nosso, apesar de ainda ter alguns erros, ele ainda assim foi extremamente criticado, mas ele foi... houve um debate, ele falou assim, o que é que vai entrar, o que é que a gente vai mudar aqui no Brasil? Não, foram duas pessoas numa sala, passaram tudo. Até algum dia, uns dias atrás, apareceu algum cidadão lá no nosso site falando, olha, vocês são... não dá para levar esse site a sério, vocês são todos uns analfabetos que vocês não usam o novo acordo. Bom, vamos fazer uma pequena digressão aqui? O novo acordo, ele... ele já tem uma capacidade incrível de tentar corrigir o que não precisava de correção nenhuma, quer dizer, ficou tudo completamente confuso. Típica coisa, de esquerda, a gente sabe, eles inventam um problema, o problema não existia, de repente está todo mundo falando assim, não, mas eu vejo esse problema aqui o tempo todo, a minha vida é baseada nesse problema, eu sofro assédio, machista, homofóbico, sei lá mais o que o tempo todo, e as pessoas acreditam mesmo naquilo e eles propõem uma solução que é deles, isso aí não... a gente sabe o resultado. No caso do novo acordo, ele transformou algumas palavras que já eram feias em palavras simplesmente horrendas, por exemplo, vamos imaginar se Dilma ao invés de ser ré, se ela fosse ré junto com mais alguém, ou seja, ela seria uma corré. Essa palavra existia, era feia, ainda mais feia do que encochar a mãe no tanque, seria uma coisa assim extremamente horrenda, tem corréu, e corréia. E esse novo acordo conseguiu a façanha de tirar o hífen, antes era co-tracinho-réu, co-ré, agora é tudo junto, co-réu com dois R's. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Eu acho que assim, as pessoas já evitavam usar essa palavra horrenda antes, imagina com este novo acordo. Então a gente está vendo que essas normas vindo de cima, essa tentativa de uniformização, de igualdade, de sei lá mais o que, sempre que vem de um burocrata, a gente sempre tem que ter enorme desconfiança. Então é por isso que esse caso de Carmem Lúcia assumindo a presidência do STF agora e falando, não, eu sou presidente, é muito mais importante do que parece. Infelizmente, de novo, a mídia não prestou atenção. Bom, vamos à última parte aqui, temos um fenômeno cultural agora, a gente está querendo se focar bastante nessa questão cultural no nosso site. Pediram muito para a gente que, bom, deveria haver, além do Sense em Comum, um podcast só a respeito de literatura. Eu acho isso aí uma coisa muito interessante porque eu acho que a literatura é muito mais interessante do que a política, né? Simplesmente a política é urgente, o Brasil, ele não tem literatura mais, a gente não tem mais grandes literatos, pelo menos não numa quantidade minimamente aceitável, países com desenvolvimento social muito pior do que o nosso, tem uma literatura riquíssima, inclusive países de língua portuguesa, se a gente pensar, sei lá em Moçambique, acho que se duvidar o Timor-Leste, logo, logo vai passar da gente, matéria de produção literária e nós estamos sempre com livrinhos falando da ditadura, basicamente é isso que nós temos de produção literária e nenhum deles é mais interessante, né? Nossa literatura morreu em 64, foi isso que os militares conseguiram fazer, destruir a nossa literatura para sempre, agora sempre aquela literatura que acho que o grande problema do Brasil é ficar falando de novo da ditadura e algum porão do DOPS, vou fazer uma recomendação então de um livro, literatura mesmo, agora esquecendo completamente a política, que é o livro A Primeira História do Mundo, do Alberto Mussa, eu li esse livro no ano, se não me engano, retrasado, ano passado, eu não lembro exatamente quando ele foi lançado, eu pedi para o Carlos Andreasa, meu editor na Record, que ele me mandasse de cara esse livro, eu falei assim, esse livro aqui eu estou querendo ler agora, de 2014, eu li faz dois anos, vou aproveitar agora que eu não escrevi nada a respeito dele para recomendá-lo, ele tem uma capa muito bonita aqui, inclusive ele lembra um pouco a capa de um outro livro que logo logo a gente vai ter que comentar, que é Os Invernos da Ilha, do Rodrigo Duarte Garcia, os dois falaram sobre, um sobre ilha, outro sobre o Rio de Janeiro, que contém as suas ilhas também, o Alberto Mussa, por que você precisa ler esse livro correndo? Primeiro lugar, na época de Olimpíadas do Rio, a gente está falando bastante sobre o Rio de Janeiro, esse livro ele conta o primeiro caso de assassinato, de um julgamento por assassinato na cidade do Rio de Janeiro, de quando ele estava se formando ali, em 1500 e pouco, história interessantíssima, um evento real, o Alberto Mussa, ele foi atrás de vários documentos a respeito desse assassinato, bom, julgaram lá um cabra que acharam num cantinho lá, e falaram assim, foi você que matou aqui, cometeu esse primeiro assassinato, só que esse livro é bastante interessante, porque em primeiro lugar, ele desconfia bastante dessa tese, e fala assim, olha, eu vou achar quem é o autor verdadeiro, só de ser verdadeiro, apesar de ser literatura de ficção, isso já dá um, uma hora bem, bem curiosa o livro, segundo lugar, que eu acho que é o principal, o Alberto Mussa escreve muito bem, ele consegue transformar essa história numa coisa interessante pra caramba, eu li numa viagem, eu lembro que eu cheguei no meu destino, assim, já meio triste, falando, vou ter que interromper aqui logo na parte final do livro, mas ele, além de escrever muito bem, manter toda a atenção do negócio, ele fez uma coisa que eu acho sensacional pra quem quer escrever, inclusive pra quem quer falar sobre política, uma coisa que eu faço, dou um enfoque muito alto nisso, que é a questão mitológica, ou seja, ele apresenta o que que era viver no Rio de Janeiro em 1500 e pouco, ele tem outros livros a respeito disso também, ele diz aqui no livro, por sinal, no finalzinho, que ele tem descendência indígena, então por isso que ele foi estudar os mitos indígenas do Brasil, e aqui ele analisa como que eram as várias tribos brasileiras, tribos indígenas brasileiras, que estavam ali vivendo no Rio de Janeiro quando os portugueses chegaram, então assim, muita gente tem aquela visão muito educorada dos índios, uma visão que ainda permanece no Brasil, de falar assim, esses portugueses eram tudo uns bandos de cretinos, chegaram aqui e mataram todo mundo e não sei mais o que, os índios, na verdade, fala que os portugueses desmataram, por exemplo, os índios adoravam a floresta, sei lá mais o que, bom, coisa que ele mostra aqui é que na verdade o Brasil talvez seja um dos lugares do mundo naquela época que mais se cometia o canibalismo, os índios, eles se matavam, as tribos odiavam umas as outras, ou seja, quem matava índio era na verdade outros índios, loucamente, uma coisa assim, grotesca, você fala, cara, sei lá, você vê uma guerra moderna com mosquete, com sei lá mais o que, pelo menos os caras morrem logo, sabe, é quase indolor, lá não, era uma guerra assim de um sair arrancando o coração do outro, comer, todo mundo era canibal, é engraçado porque ele vai mostrando como é que é a mitologia desses povos, eles mostram que na verdade assim, eles tinham a alma e tinha uma outra coisinha lá que era uma, uma anti-alma e assim, se o inimigo não fosse devorado, ou seja, se você não canibalizasse, não fizesse antropofagia, aquela coisa que o Oswald de Andrade achava tão linda, olha que legal, comer a carne humana, se você não fizesse isso, o guerreiro, ele não ia, né, para o paraíso lá deles, então, é uma coisa assim, chocante mesmo, né, ele vai mostrando como é que era a mentalidade de feitiçaria e tudo mais, todos os, os entes, tudo, toda a mitologia deles, a gente vê isso nas nossas aulinhas de folclore, tudo como se fosse uma coisa bonitinha, mas é uma coisa bem pesada aqui, muito violenta, muito sanguinária, e é através justamente dessa visão mitológica que ele vai contando a história, vai mostrando como é que os índios enxergavam os portugueses que estavam ali, então assim, além de apresentar o verdadeiro Brasil, numa época que a gente está vendo o que é o Rio de Janeiro apresentando o Rio de Janeiro para o mundo, eu acho que nós poderíamos descobrir um pouco sobre o que é o Brasil, que o nosso mito fundador, o livro aliás chama A Primeira História do Mundo, porque ele conta que os índios acreditavam que era a primeira história do mundo, são várias histórias muito interessantes, muito violentas a respeito dessa mitologia, vou ler aqui um pequeno trecho para vocês, que é só para vocês verem sobre como que eram essas pessoas, só uma coisa aqui sobre a trama do livro, são várias pessoas que ele vai analisando cada um dos suspeitos desse crime, então teve o Melchior Ximenez, o Tomé Bretão, várias pessoas ali que cada uma são personagens riquíssimos, porque era o cara que ele era extremamente honrado lá em Portugal, só que na hora que ele chega aqui nas Índias cai na esbórnia, gente que só quer dinheiro, gente sem honra, que trai quem mais ajudou e assim vai, então é só um rápido trechinho aqui para vocês terem uma noção aqui do livro, diria um tupi sobre o caso da primeira mulher de Brás Raposo que a alma, a sombra dela havia sido capturada e morta pela cigana, esse era um risco que acometia todos os vivos, o de ser morto pela ação de um feiticeiro, um caraíba, era pouco provável nesse caso que suas ãnguera conseguissem atingir a terra sem mal, conseguissem escapar à aniquilação definitiva, embora a feitiçaria não fosse assim tão rara, a captura da sombra ou alma dos vivos era a obra mais frequente dos espíritos maléficos chamado ãiângua, esse termo é nada mais que a reduplicação regular da raiz ãiângua para indicar pluralidade e dispersão, ãiângua são, assim, sombras múltiplas e difusas, numa tradução bem razoável, equivalem aos fantasmas ocidentais, não se confundem todavia com entidades também malignas que habitam planos inferiores do universo como os Iupiara Iupupiara os inimigos do fundo ãiângua são espíritos da mata que é, por natureza um território inimigo entre eles os temíveis e conhecidos Kurupira Jurupari e Karuara seres fantasmagóricos com aspectos humano como os Taúba canibais espíritos ou morfos como os Guajupiá aves mensageiras dos mortos e as repulsivas Taguaíba as imagens dos corpos em putrefação quando a sombra da pessoa morta se transforma em Anguera o único fragmento do ser que pode se tornar imortal seus inimigos mais imediatos mais elementares passam a ser precisamente a legião de Ayângua por isso são enterrados com suas armas e outros objetos de que possam necessitar os parentes põem ainda água e alimento ao lado da sepultura além de fogo o único elemento que afasta a Anguera se há uma providência que a Anguera deve tomar inapelavelmente é não deixar que esse fogo se extingua ainda assim ao risco no pensamento tupi nunca há muitas certezas bom, só com isso a gente vê como é que são os mitos fundadores do Brasil o livro é muito bem escrito ele passa por todos esses mitos para apresentar o que é o Brasil de fato o que são nossos mitos fundadores qual é a raiz da nossa mentalidade bom, leiam esse livro é sensacional por sinal o final ele também é bastante interessante as personagens são maravilhosas todas as histórias na verdade a primeira história do mundo mas são várias histórias aqui contadas um livro bem curtinho por sinal tem duzentas e poucas páginas duzentos e trinta e seis vale muito a pena é o que eu recomendo aqui nessa semana de Olimpíadas então guten Morgen Brasil espero que vocês tenham gostado do novo formato e mandem comentários sugestões divulguem por favor a gente precisa divulgar mais o nosso podcast não esqueça de divulgar assinar nosso feed tem o nosso Patreon para quem puder contribuir aí também com o nosso trabalho contribuam lá com o valor mensal aproveitem o dólar baixo agora que a Dilma está saindo de uma vez e bom nos vemos então na próxima semana muito obrigado Guten Morgen Brasil e aí A CIDADE NO BRASIL